Olha, falando ainda sobre a violência, a preservação da cena do crime é exatamente importante para que não haja a chamada destruição de vestígios. No caso concreto da execução do capitão Oliveira, foram divulgadas inclusive imagens do veículo do policial militar cravejado de bala e dois veículos usados para emboscadas em chama. A pergunta é, qual o ponto de partida da perícia para o trabalho de elucidação do crime? Sobre esse assunto eu recebo aqui o Carlos Eduardo, presidente do Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Sergipe, mais uma vez, satisfação revê-lo. E aqui conosco também o nosso coronel Maurício Unes. O que dizer, quando uma perícia chega, presidente, numa cena do crime como essa, qual é a primeira coisa a ser observada? Tiago, veja bem, o importante nesse ponto, quando se tem um local de crime, é a preservação e o isolamento do local. Esse é um trabalho que, na verdade, se inicia com os primeiros policiais que chegam ao local de crime, que tem essa função. Eles vão preservar o local até a chegada dos peritos. Uma coisa muito importante é que, muitas vezes, antes mesmo desses policiais, tem a presença de curiosos. Infelizmente, a população brasileira não tem a cultura de preservar o local de crime. Então, isso pode influenciar diretamente no trabalho dos peritos. Então, chegando lá no local, o perito vai verificar se houve a preservação, o isolamento adequado. E aí ele vai iniciar os trabalhos. O trabalho do perito lá no local de crime vai ser direcionado a todos os vestígios que tem no local de crime. Então, ele vai fazer uma análise ampla, fazer a individualização desses vestígios. Uma coisa importantíssima, tão importante quanto o vestígio, é a sua localização. Muitas vezes, uma pessoa, até mesmo agentes públicos, encontram como um caso desse um projeto de arma de fogo, acha que vai ajudar a perícia recolhendo aquele material. Isso é um erro muito importante. Eu quero acompanhar aqui, lhe chamar, presidente, junto com o coronel. A gente tem imagens exatamente dos veículos utilizados na... Está aí o veículo que estava o capitão Oliveira, cravejado de balas. Essa é a primeira fotografia do veículo. Um outro ângulo do carro. Olha só a quantidade de tiro que foi dado nesta emboscada. É impressionante. A gente tem uma fotografia, inclusive, que dá para perceber o número da contagem de balas. Ultrapassa aí os 50. Coronel Maurício Júnior, pelo tamanho do buraco na fuselagem, na carenagem do carro, digamos assim, já é possível determinar aí o tipo de armamento utilizado? Não, Tiago. O importante é que a perícia possa coletar e fazer essa análise. Falar empiricamente que os projetos que atingiram o veículo possam ser de tal calibre é uma precipitação muito grande, por vários motivos. Primeiro, que precisa um trabalho técnico. E esse trabalho técnico é feito pela perícia. A importância do trabalho pericial é tão grande que a Polícia Militar realiza cursos para instruir os policiais na questão de isolamento do local de crime. Porque, na maioria das vezes, a presença é do policial. Imagens agora dos veículos, dos bandidos, que eles incendiaram. É verdade. Isso, até que ponto, presidente, isso dificulta na identificação desses veículos? Quando acontece isso com um veículo, o objetivo é acabar com os vestígios. Tentar fazer com que aqueles vestígios não sejam encontrados. Mas o trabalho pericial, como eu falei, ele não está restrito ao local de crime. No local, eles fazem as primeiras análises, esses vestígios são coletados e, em outra etapa, pode-se também fazer a análise desses vestígios. Então, um veículo como esse aí, é possível se nele, apesar de ele estar incendiado e contra projetos, e esses projetos, eles podem ser identificados, e aí verificar, por exemplo, qual tipo de arma, se houve mais um tipo de arma, relacionar a trajetória, de onde que saiu esse tiro. Então, esses tiros, na verdade, é um processo amplo e, muitas vezes, também requer exames complementares. Aqui é um exame clássico que vai requerer exames na área de balística. Então, o trabalho do perito é amplo, multidisciplinar e baseado em ciências. Como o coronel falou aqui, são usados conhecimentos de diversas áreas da ciência para que se chegue à obtenção de provas que possam, de uma forma exata, idônea, servir para a condução desse processo, desse inquérito de investigação, desse homicídio. Tá aí, portanto, explicações importantes para que a gente possa entender, de fato, como é que funciona o processo, e pelo menos na fase inicial, investigativo, de um crime como esse, esse crime especificamente, que chocou a todos nós. Presidente, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu sei dos problemas que a sua área está passando nesse estado, já esteve aqui em outro momento, parece que a coisa não andou, e nós vamos tocar nesse assunto numa outra oportunidade, desde já o senhor está convidado, tá? Muito obrigado pela oportunidade e a perícia está sempre à disposição do Balanço Geral. Mande um abraço lá para os nossos amigos peritos, tá? Mandarei sim. Satisfação do Ribeiro. Obrigado, Maurício. Se Deus quiser, até segunda-feira, viu? Quero lhe encontrar aqui, tá?